Eu estou aqui em Belém, no estado do Pará, a bordo da Triton 52 Fly. Junto comigo vieram dois equipamentos muito bacanas, a Nautica recebeu dois smartphones para testar. E testar é com a gente mesmo. Uma grande novidade é um equipamento em duas versões, é o Samsung Galaxy Z Fold 2, um smartphone, como vocês podem ver, parece um smartphone normal, com uma tela de 6.2 polegadas, Samsung Ultra Team, ou seja, super resistente, que dá esse visual super moderno e bacana, além de resistente, mas o Z Fold já dá o nome, o Fold de dobrável. Então, com a tela aberta, nós temos nada menos do que 7.6 polegadas, transforma esse smartphone praticamente num tablet. Além de ser uma novidade muito bacana, você poder fechar, ter ele pequenininho, colocar no bolso e abrir e ter um tablet na sua mão. Vale a pena comentar que uma das maiores curiosidades, que é essa dobradiça, essa parte dobrável, que a Samsung teve o cuidado de adicionar uma tecnologia que evita até o acúmulo de partículas e de poeira. Então, até isso foi pensado. Uma tela de altíssima definição, com câmera que permite você filmar em Ultra HD com 60 quadros por segundo, praticamente um vídeo profissional. E uma tela com frequência de 120 Hz, permite que você assista vídeos, faça seus vídeos com uma taxa de atualização das imagens, que evita travamentos e deixa a imagem mais vívida. Além disso, entre outras coisas, o modo flex. O modo flex nada mais é, parece pouca coisa, mas é isso aqui. É você utilizar o equipamento dobrado, de pé ou deitado, para, com a câmera ligada, poder fazer imagens naquele exato momento e nesse mesmo, ao mesmo tempo, fazer a verificação na tela, se a imagem ficou boa, se a imagem ficou ruim. O Galaxy Z Fold 2 tem duas opções. Esse modelo se chama Mystic Black, na cor preta, e o Mystic Bronze. Mas hoje, eu utilizei para a minha navegação e para fazer as imagens da cabine VIP, da suite VIP, que fica na proa da Triton 52 Fly, eu utilizei esse equipamento. As câmeras têm um processamento que utiliza a inteligência artificial, que foi aprimorado, esse processamento foi aprimorado com essa nova tecnologia que a Samsung trouxe nesse modelo e agregou modos de vídeo e de foto, como o Video Pro 6, já na versão 6, o Single Take 7 e o Bright Night 8, que faz total diferença. É uma outra perspectiva para imagens noturnas, imagens de céu ou imagens com pouca luminosidade. Bom, além disso, o modo multitarefa, que tem que ser explorado com uma tela de 7.6, quando ele está nesse formato tablet, para quem gosta e quem precisa fazer a utilização, vários aplicativos dentro dessa tela, separados nas duas telas, ou melhor, na tela ampliada, e você utiliza eles ao mesmo tempo, inclusive ao toque de um dedo, podendo fazer a transferência de arquivos entre eles, imediatamente, instantaneamente. Minha conclusão final sobre essa grande novidade que eu tive a oportunidade de testar hoje, é que eu posso, nesse formato, utilizá-lo como um smartphone normal e guardá-lo no bolso, carregá-lo como um smartphone normal, mas aberto como um tablet para utilizar os meus instrumentos de navegação, como a carta náutica, instrumentos de medição, que utilizam GPS e, obviamente, a tela desse tamanho, como um tablet, também me favorece a utilização multitarefa desses mesmos aplicativos. Para mim, isso aqui é sensacional, aprovadíssimo e eu acho que muda totalmente o conceito da utilização de um smartphone daqui para frente.